A procura por passagens aéreas cresceu quase 7% no ano passado em comparação com 2011. A oferta de voos domésticos também aumentou 2,72%. E a taxa de ocupação dos voos passou de 70% em 2011 para 72,95% em 2012. As informações foram divulgadas hoje pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil.